Olá, queridos aventureiros do meu coração! Sejam bem-vindos ao último episódio da Saga do Hobbit, aqui no Tolkien Talk, que é... Foram dois anos, 32 episódios. Juntando todos os episódios, dá umas 6 horas e uns 15 minutinhos. Contando a história deste clássico, que é o Hobbit. E eu fiz tudo isso de uma forma onde eu trouxesse a obra literária o mais pura possível para que vocês pudessem viver Tolkien nesta contação de histórias. E, nossa, isso sim é uma bela jornada. Mas o TT Kids não para por aqui, é claro. Eu estou aqui pensando qual será a próxima história que eu vou contar aqui. Vocês têm alguma sugestão? Deixem aqui nos comentários que eu quero saber, eu quero saber que história vocês querem ver. E eu também quero agradecer do fundo do meu coração, você, você aí, que acompanha o TT Kids, que viveu toda essa emoção junto comigo, sério. Muito, muito, muito obrigada. E se tem uma coisa que eu não me canso de falar, é que por mais que este quadro se chame Tolkien Talk Kids, ele não é um quadro feito só para as crianças. Não significa que é um quadro infantil. O que eu quero aqui é abrir não só as portas da Terra-média, mas as portas para o universo de Tolkien, para que todo mundo, de todas as idades, de todos os lugares, possa curtir essa narrativa fazendo uma experiência diferente. Então, é com muita honra, com muita alegria, com muita emoção, que aqui eu começo o último estágio da saga de Bilbo Bolseiro. O episódio passado foi muito emocionante e cheio de despedidas. Nos despedimos de Thorin, que não resistiu à guerra, mas teve tempo de se despedir de Bilbo como amigo. Nos despedimos também de Kili e Fili, que foram proteger Thorin e também não resistiram. Bilbo se despediu dos anões, da montanha, dos elfos da floresta, e começou o caminho de volta, acompanhado de Gandalf e Beorn. Depois de alguns dias na casa do Troca Peles, Bilbo se despediu dele também e seguiu seu caminho junto com Gandalf em direção à sua toca de hobbit. Foi em 1º de maio que os dois chegaram à borda do Vale de Valfenda. E lá encontraram a última, ou primeira, casa amiga. Estavam muito cansados. Os pôneis estavam exaustos. Todos precisavam descansar. Enquanto desciam a descida íngreme, Bilbo ouviu os elfos ainda cantando nas árvores, como se nunca tivessem parado de cantar, desde que eles tinham saído de lá. E então os elfos foram cumprimentá-los e conduziram os dois até a casa de Erland. E lá teve uma recepção calorosa e todos, todos estavam com os ouvidos atentos para ouvir a história de tudo que eles tinham vivido, de todas as aventuras deles. Foi Gandalf que contou a maior parte das histórias, porque Bilbo, Ai, cansado, ele falou lindo. Também sabia a maior parte da história, porque tinha feito parte dela. E além do mais, ele mesmo tinha contado boa parte para Gandalf. Mas sempre abriu um olhinho quando ouvia uma parte da história que ele não conhecia. Foi assim que ele ficou sabendo onde Gandalf tinha ido quando deixou todos eles na porta de Treva Mata. Ouviu Gandalf contando a Erland que estiveram em um grande conselho de magos brancos, mestre de tradições e boas mágicas. E finalmente tinham expulsado o necromante de sua sombria fortaleza no sul da floresta das trevas. Até que a cabeça de Bilbo tombou para frente e ele ficou roncando confortavelmente num canto. Um pouco de sono traz uma grande cura na casa de Erland. Bilbo dormiu até de manhã e quando acordou percebeu que já não se sentia mais cansado. E ele dançou e cantou e se divertiu de manhã e de noite lá com os elfos no vale. Mas nem aquele lugar maravilhoso iria conseguir segurar Bilbo. Porque ele passava a maior parte do tempo pensando na sua casa. E depois de uma semana, deu adeus a Erland. Bilbo se despediu, deu a ele uns presentes que ele não pôde recusar e foi embora, seguindo o caminho junto com o Dando. Bilbo deu as costas às lendas e ficou feliz por estar voltando para casa. Ainda tinham uma longa estrada pela frente, mas Bilbo nem se importava, porque era a última estrada. Cavalgaram até a noite chegar e chegaram na última etapa de sua viagem. Só que dessa vez, mais silenciosa, com menos gente e não tinha nenhum troll por ali. Em cada ponto da estrada, Bilbo se lembrava dos acontecimentos e das palavras de um ano atrás. Só para ele, pareciam uns dez anos. Depois disso, avançavam mais devagar, porque iam caminhando na maior parte do tempo. A terra estava verde e tinha muita grama. E Bilbo caminhava feliz à vida. E assim, como todas as coisas chegam ao fim, inclusive essa história, eles finalmente avistaram a terra onde Bilbo nasceu e foi criado. E todas as árvores, contornos e paisagens que eram muito familiares para ele, atravessaram a ponte, passaram pelo moinho, pelo rio. E Bilbo, depois de tudo o que viveu, finalmente chegou na sua porta, redondinha e verdinha, para entrar na sua casa, relaxar e descansar. Minha moça, o que está acontecendo? Estava rolando a maior confusão na porta da casa dele. E pessoas de todos os tipos, respeitáveis, não respeitáveis, se amontoavam na porta da casa dele e outras entravam e saíam sem nem ao menos limpar o pé no capacho. Tinha chegado no meio de um leilão. Tinha um aviso enorme pendurado no portão, dizendo que no dia 22 de junho, que era aquele dia, os senhores Fossador, Fossador e Covas, venderiam em leilão os bens do finado Bilbo Bolseiro, Cavalheiro, Morador de Bolsão, Sotomonte, Vila dos Róveis. E naquela hora, quase tudo já tinha sido vendido. E pior, os primos Sacola Bolseiros estavam medindo a toca de Bilbo para ver se seus móveis caberiam ali. E olha, se Bilbo ficou surpreso, as pessoas ficaram muito mais. Resumindo, Bilbo estava supostamente morto e nem todo mundo ficou feliz quando descobriu que isso não era verdade. A volta de Bilbo causou um mó fuso. soer sobre a colina, sobre a colina, do outro lado do água. E este incômodo durou anos e anos e anos. Demorou um tempão para admitirem que Bilbo estava vivo de novo. E pior, as pessoas que compraram os móveis da casa dele não queriam devolver. E para acabar logo com isso, ele resolveu comprar de volta a sua própria mobília. Mas tiveram várias coisas que ele não conseguiu de volta. Tipo as suas colheres de prata. Só pode ser coisa de sacola, bolsitos. Mas além de perder suas colheres de prata, Bilbo perdeu também a sua reputação. É verdade que desde então ele sempre foi um amigo dos elfos. Teve o respeito dos anões, dos magos, mas não era mais um hobbit respeitável. Olha, mas eu sinto lhe informar que ele nem se importava. Ele estava tão feliz. Ele estava em casa. A chaleira no fogo soava como música para ele. Ele pendurou a espada na lareira, colocou a cota de malha no mancebo no corredor e torrou boa parte do tesouro, comprando presentes úteis e extravagantes. Muitos para os seus sobrinhos e sobrinhas. Ele começou a escrever poesias e visitar os elfos. E por mais que todo mundo falasse que ele era completamente louco e dissessem por aí que aquela história que ele contava era difícil de acreditar, ele foi muito feliz até o fim de sua vida, que foi extraordinariamente longa. E numa manhã de outono, alguns anos depois, Bilbo estava sentado escrevendo suas memórias, pensando em dar o título de lá e de volta outra vez. As férias de um hobbit. Quando não viu a campainha tocar. Quando abriu a porta, viu Gandalf e um anão. E esse anão era Bali. Ficou feliz da vida, convidou os dois para entrar e não demorou muito para que eles estivessem conversando, sentados em poltronas confortáveis em volta da lareira. Conversaram muito sobre o tempo que passaram juntos. E Bilbo perguntou a Balin como estavam as coisas lá nas terras da montanha. E o anão disse que tudo ia muito bem. Bard tinha reconstruído a cidade de Vale. As terras em volta estavam férteis outra vez. E a desolação estava cheia de flores e pássaros na primavera. A cidade do lago tinha sido reconstruída e havia amizade entre homens, elfos e anões. E tesouros subiam e desciam o rio exatamente como tinham sido cantadas nas antigas profecias. E assim, essa história chega ao fim. Ou melhor, a história do Bilbo chega ao fim. porque eu ainda não falei o que aconteceu com o anel. Ah, o anel mágico precioso Bilbo guardou em grande segredo e até usava às vezes, principalmente quando chegavam visitas desagradáveis. E tudo isso durou um bom tempo. Mais precisamente, 60 anos. mas o que aconteceu com o anel a partir daí, isso já é outra história. a partir daí,